Não há como negar que uma das ações mais importantes na profissão de corretor de imóveis é cultivar uma boa rede de contatos profissionais. Afinal, ser bem relacionado potencializa as chances de fechar bons negócios. Mesmo diante deste fato, há profissionais que dão pouca importância a esse aspecto. Para consolidar o seu nome no mercado e conhecer possíveis clientes, é necessário fazer network. Para abordar o termo, recebemos no programa de hoje o Lider Coach, Daniel Lascani. Obrigado pela presença, Daniel. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço pela oportunidade, agradecer ao Cresce e a você pessoalmente por essa oportunidade de compartilhar as informações. Inicialmente, destaca para a gente o que vem a ser network e de que forma um profissional pode aumentar a sua rede de relacionamento. O networking é a construção de uma rede de relacionamentos, de forma que o profissional possa cultivá-la, atualizá-la e, sobretudo, promover ações, ações propriamente de marketing. Marketing de oportunidade, marketing digital, marketing local, o próprio marketing de relacionamento, ações junto ao seu cliente. Dito de outra forma, o profissional significa o profissional regar a planta. Neste cenário de crise na economia, a rede de contatos pode ser um diferencial para o corretor de imóveis gerar novas oportunidades de negócio? Com certeza. Em momentos de crise, as pessoas selecionam mais o que elas fazem em negócio. Elas selecionam mais. Então, esse é o momento do profissional chegar mais perto do seu cliente, personalizar mais o seu atendimento, ouvi-lo mais na essência. É o momento do profissional se aproximar mais, se qualificar também, se capacitar mais, mas, sobretudo, trabalhar bem essa rede de contatos, se aproximar mais dos seus clientes, de uma maneira que o cliente perceba esse acolhimento e o selecione para fazer negócio. Existem técnicas recomendadas para que o profissional possa catalogar a sua rede de contatos? O CRM pode ser uma importante ferramenta nesse sentido? O gerenciador de contatos é uma ferramenta muito poderosa, uma vez que o profissional souber atualizá-la e alimentar as informações. Quanto mais informação você tiver sobre o seu cliente, melhor você vai poder regar essa planta. Você vai ter possibilidade de promover mais ações de marketing, como, por exemplo, você saber a data de aniversário do seu cliente, você presenteá-lo com um ingresso de cinema ou para algum evento de algum gênero que você já saiba também que ele goste e assim por diante. Podemos dizer que o cartão de visitas é um grande aliado do profissional para aumentar o número de clientes? Com certeza, com certeza. Eu até recentemente vi um cartão de visitas muito interessante de um corretor no CREC, que no verso dizia, não espere para comprar um imóvel, compre um imóvel e espere. E ele compartilhou comigo que em um determinado momento essa frase já o ajudou. Um cliente indeciso sobre o investimento leu aquilo e até brincou com o corretor e à venda o negócio aconteceu. Então, um cartão de visita também pode ser uma ferramenta, não só uma porta de entrada, mas também ali um modelo já, uma fração do seu marketing pessoal. É possível ter criatividade até no cartão de visita. E sempre lembrar de deixá-lo, de entregar ao seu cliente, porque é uma marca. Fica ali presente, no outro dia o cliente está com o seu cartão na mesa dele, lembra de você. Então, com certeza, é uma ferramenta muito útil como marketing pessoal e para a lembrança desse networking. Inclusive, é muito útil para eventos em que o próprio corretor participe, os eventos, por exemplo, que acontecem no creche, para que ele troque cartões com outros profissionais também, para que haja justamente essa troca, né? Você conhecer um pouco o universo do outro profissional e extrair um pouco daquilo e vice-versa. Com certeza, essa troca é muito saudável também entre profissionais. E o cartão de visita, ele entra também como uma fração desse compartilhamento de informação. As redes sociais cada vez alcançam mais espaço no cotidiano das pessoas. Profissionalmente, como deve ser o comportamento do corretor de imóveis para alavancar as vendas? Olha, as redes sociais, elas têm se mostrado uma grande ferramenta de venda para os profissionais, no modo geral. Entretanto, é importante ressaltar que o profissional, ele não deve ceder muito o número de postagens, de forma que ele não se torne inconveniente com aquilo. O post institucional tem sido algo muito interessante, ou seja, ele não vai apenas postar a oferta do produto que ele vende em si, mas sim publicações institucionais relativas àquele mercado que ele atui. Dessa forma, ele vai estar na mente do consumidor, do cliente, às vezes um amigo de infância, que nem saberia que ele é um corretor de imóveis, por exemplo, na hora que procurar um imóvel vai lembrar desse amigo por causa desses postes na rede social. Mas é importante que isso não seja em excesso, para que a pessoa não se torne inconveniente nesse sentido. Mas sim, moderadamente, é muito aconselhável trabalhar isso. Hora você coloca uma oferta do produto e, de repente, a cada cinco postes institucionais, você novamente volta a ofertar diretamente o seu produto. Dessa forma, você vai ser lembrado. O ditado simples do marketing é quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado. Então, a rede social é uma ferramenta muito importante nesse contexto. E, sobretudo, é importante que, falando de mercado imobiliário, que os corretores de imóveis, eles abram os olhos para as redes sociais porque elas estão na vertente do marketing digital, que é uma das ferramentas que a gente até comentou do Network. E o marketing digital, ele é de graça. É claro, você tem ali um valor investido num servidor, até numa arte, com algum design, mas o número de publicações, o número de e-mails, todo o contexto do marketing digital é gratuito. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de deixar uma mensagem positiva para os corretores de imóveis, que eles continuem acreditando na força do mercado imobiliário. A gente vive uma crise política no país, não é uma crise imobiliária, é uma crise política que acaba afetando, gerando um efeito colateral no mercado imobiliário. Nós temos visto muitas opiniões generalizadas, negativas. Mas, entretanto, a gente não viu aí há mais de um ano que se estourou essa crise política. De um ano para cá, não houve nenhuma queda radical no valor dos imóveis. Muito pelo contrário, a gente viu um pequeno ajuste nos imóveis prontos, uma flexibilidade maior das construtoras, com bônus, promoções. Mas, até agora, a gente não teve nenhuma queda radical. Falou-se de bolha e nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, se a gente analisar em sinergia, há muito mais indicadores positivos do que negativos. Nós temos um desenvolvimento urbano entrando em fase de conclusão. Nós temos expectativas de grandes eventos na cidade. E, é claro, uma expansão, uma agenda de lançamentos acontecendo. Então, é muito importante que o corretor de imóveis não desanime e continue acreditando na força do mercado imobiliário. E, por fim, o que eu acredito que seja mais importante é continuar trabalhando com muito, com muito amor. Sempre há menos crise e menos concorrência para aqueles que trabalham com coração. Portanto, trabalhe com amor que, com certeza, você vai atingir grandes resultados. Muito obrigado. Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores imóveis neste programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, agradecer ao Cresce por estar aqui compartilhando as informações do mercado imobiliário. Muito obrigado. Corretor de imóveis, mais uma vez agradecemos pela audiência. Acesse e compartilhe os outros vídeos da TV Cresce Rio. E não esqueça de mandar um e-mail para a gente com sugestões. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho